Olá, Moisés, quem vos fala? Bem-vindo ao canal MonsterPristonTay. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho do evento Battle Royale, para você aprender um pouquinho de como funciona na prática. Vamos lá. Na sua tela nós temos o NPC que teletransporta você para o evento. Nessa primeira tela nós podemos observar qual é a função do evento, conseguimos observar a quantidade de jogadores, o tempo restante para o evento. E a gente tem as duas opções, você pode assistir o evento ou se você clicar em preparado você vai estar participando ativamente. Essa é a primeira etapa do evento. Assim que você for teletransportado para o evento, na parte superior nós temos o menu do evento, nós temos a sua pontuação, o tempo restante total para o evento encerrar, temos os rounds e quanto tempo falta para o próximo round. Vamos falar do objetivo rapidamente. O objetivo principal deste evento é você sobreviver até o final, eliminando seus oponentes. Para isso você precisa ficar atento a algumas informações. Primeira dela, no minimapa nós temos algumas demarcações que são zonas. Você precisa ficar dentro dessas zonas, caso contrário, se você ficar fora, você vai perder HP e possivelmente você vai morrer dentro deste evento. Segunda dica muito importante é você tentar dropar os melhores itens no chão. Você vai observar que vai ter vários itens durante o seu trajeto dentro do mapa. Você pode pegar, identificar qual item se encaixa melhor com a sua personagem e deixá-la o mais forte possível. Terceira dica, lembrando que assim que você mata o seu oponente, os itens deles são dropados. Então automaticamente você pode dar uma olhada por cima, ver se tem algum item que é mais forte do que o seu e você substituir pelo seu item atual. Aqui no chat a gente vai poder observar quais jogadores foram eliminados com esses alertas em roxo. No final da partida, o último que restar vai ser anunciado aqui no global e você vai ser automaticamente declarado ganhador deste evento e vai receber a sua premiação conforme o tópico do fórum. Eu recomendo você sempre analisar o tópico abaixo deste vídeo. Espero que tenha gostado, até o próximo. Tchau, tchau.